Fala torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Youtube do Anderson Batista Sejam todos muito bem-vindos, desta quarta-feira não pode passar 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Esporte Ponte Preta, 21h30 na Ilha do Retiro É o jogo, é o caminho de todo rubro-negro nesta noite Sem dúvida alguma, para dar forças para que o esporte possa chegar à elite do futebol brasileiro em 2020 Um ponto basta, um empate que foi tão comum nesta segunda onda Esporte que já empatou 16 vezes na competição Hoje o resultado que mais se repetiu, claro também com o número de vitórias da equipe do esporte Que também foram 16, mas o empate que persistiu em inúmeras oportunidades Hoje ele serve para que o esporte possa voltar à elite do futebol brasileiro Fazer esse caminho de bate e volta Uma queda em 2018, mas um retorno já em 2009, pensando na próxima temporada A Ponte Preta, por sua vez, vem a capital pernambucana com objetivos mínimos Já que nem tem chances de queda para a terceira divisão Mas também não almeja vaga na elite do futebol nacional Então vamos tratar dos assuntos a respeito dessas equipes Antes de mais nada eu convido o torcedor para se inscrever no canal Ativar o sino das notificações Dá o like nos vídeos, importante para que o YouTube possa recomendar para outros torcedores Que ainda não conhecem o nosso trabalho Compartilhem nas suas redes sociais esse vídeo E claro, comentem à vontade, comentem bastante a respeito dessa partida O que é que vocês acham desse jogo Expectativa de público, provável escalação Muitos são os assuntos a respeito de esporte Ponte Preta, jogo de logo mais Pois bem, começando a falar desta partida Da equipe do esporte O esporte que na última rodada acabou desperdiçando uma chance muito grande Já de confirmar essa vaga na primeira divisão Com empate em 0x0 contra a equipe do Vila Nova O esporte que acabou perdendo várias peças da última partida E agora ganha boa parte dessas peças Estão à disposição do técnico Guto Ferreira Para esse compromisso importantíssimo de hoje à noite O esporte tem a volta do Leandrinho O esporte tem a volta do Pedro Carmona Tem a volta do zagueiro Rafael Thier E pode, quem sabe, até contar com uma opção Do volante João Igor Como um dos nomes aí no banco de reservas Para esse jogo de logo mais Isso porque o atleta ainda não está recuperado 100% fisicamente Mas é um cara que pode, quem sabe, aparecer nessa lista de relacionados do esporte Tendo em vista que o seu prazo de recuperação Era mesmo para a 37ª rodada Como já havia dito o departamento médico do clube anteriormente Então o esporte ganha essas peças O esporte infelizmente perde Adrielson Por conta de uma lesão Um problema no pubis O esporte perde dois jogadores por suspensão O lateral esquerdo Sander E o volante William Farias Esses dois nomes estão vetados Por conta do terceiro cartão amarelo Tomado na última partida Diante dos goianos A expectativa De que o esporte faça modificações Na lateral esquerda Como é o caso da saída do Sander E a provável entrada do Guilherme Lazzarone Na zaga o esporte tem o retorno do Rafael Thier Que não foi a opção na última partida E uma dúvida se o Guto Ferreira Aciona Cleberson Ou se ele aciona o Éder No meio de campo Com a saída de William Farias Abre-se uma lacuna de possibilidades Podendo quem sabe Iago Até mesmo João Igor Marcão Ronaldo Vários atletas aí Que fazem essa função de volante Ter aí uma oportunidade Mas até mesmo Pelo que o Guto Ferreira Vem pegando nessa equipe O favorito é o Iago A assumir essa vaga E o João Igor correndo por fora Por já estar Quem sabe Apto para essa partida No meio Provavelmente Leandrinho Com Pedro Carmona Como opção no banco de reservas E lá na frente Segue inalterado o sistema ofensivo O trio de ataque Com o Yuri Guilherme E o Elton Que substitui Hernani Brogador Que acabou se lesionando Em rodadas anteriores Da equipe rubro-negra Então o provável esporte Para esse jogo Deve ter Luan Poli Norberto Rafael Thierry Eder Ou Cleberson E no lado esquerdo Guilherme Lazzaron A dupla de volantes Provavelmente Veremos Charles Iago Ou pode ser Charles e João Igor Mas Charles e Iago É a dupla Que pelo menos A princípio É a favorita Para esse compromisso Com o Leandrinho No comando de meio de campo E o Guilherme E o Guilherme E o Elton Complementando essa equipe Do técnico Guto Ferreira Para o jogo De logo mais A Ponte Preta Por sua vez Tem três desfalques Ponte Preta Que Inclusive Como destacado anteriormente Já não luta mais Por acesso Já não tem chances De rebaixamento Mas tem Um objetivo Na classificação Ficar à frente Do seu rival Guarani E segundo as entrevistas Que foram dadas No meio da semana A equipe da Macaca Não vem à capital Pernambucana Para brincar Vem para complicar A vida do esporte Mesmo não tendo Tantas pretensões Dentro do campeonato Como dito São três desfalques Dois Dentro do gramado E um à beira dele Dentro do gramado A Ponte Não vai contar Com o goleiro Ivan A diretoria Acabou Junto Em comum acordo Com a comissão técnica Deixando o Ivan De folga Após essa data FIFA Ivan que foi convocado Para a seleção Sub-23 Participando do torneio De Tenerife Na Espanha E agora Dá uma folga Ao jogador Que só pode retornar Na última rodada No jogo de despedida Da Ponte Preta Nesta edição Da Série B E o outro nome É o volante Washington Que acabou tomando O terceiro cartão Amarelo Na derrota Por 2 a 0 Frente a equipe Do CRB Então Ele fica de fora Desse compromisso Na ilha do retiro Na beira Na beira do gramado Gilson Kleina Também não será a opção Acabou sendo Saindo da partida Tomando uma advertência Na última partida E desta vez Com o acúmulo de cartões Também acaba deixando A beira do gramado O auxiliar Juninho É quem provavelmente Estará à frente Da Ponte Preta Nesse jogo A Ponte Como dito Já em vários portais De informações Aqui do futebol Pernambucano E fora dele A Ponte está A nove jogos Sem vencer São três derrotas E seis empates A Ponte Venceu Seu último jogo No dia 8 de outubro Contra o Londrina Dentro de casa Uma vitória Por 3 a 1 E se a gente Leva em conta A última vitória Da Ponte Como visitante A Ponte Venceu O último jogo Fora No dia 15 de agosto Vitória por 1 a 0 Frente a equipe Do Figueirense Jogando No Orlando Scarpelli Então faz muito tempo Eu considero A vitória da Ponte Porque é o único resultado Que pode Atrasar O acesso Do esporte Nesta noite Já que o empate Também garante A equipe rubro-negra Na elite Do futebol Brasileiro Então Um ponto A ser destacado Em relação A Ponte Preta Já que A equipe da Ponte Tem aí Essa questão Dos nove jogos Sem vencer Mas em meio A esses nove jogos Sem vencer Tem seis empates Desses seis empates A Ponte acabou Empatando com Atlético Goianiense Com Bragantino Com a própria equipe Do América Mineiro E com a equipe Do Paranaclube Então o esporte Tem que se atentar A esse ponto Porque a equipe Da Ponte Mesmo já não Tendo tantos objetivos Na competição É uma equipe Que gosta De complicar A situação Para equipes Que estão bem Classificadas Que estão bem Colocadas E estão na parte De cima Da tabela Então é esse ponto Que a gente Que a gente Deve destacar Uma Ponte Preta Que já não Almeja Tanta coisa Não vai ter Tanta responsabilidade Em campo Mas que provavelmente Pode endurecer O caldo Para a equipe Do esporte No jogo De logo mais São 18 jogos Da equipe Da equipe Não foram apenas Três vitórias Da Ponte Preta Jogando Como visitante Na competição Então não seria hoje Pelo menos a princípio Que a Ponte Preta Dificultaria as ações Para a equipe Rubro-negra Em relação A equipe titular Algumas modificações Uma única dúvida Se o Juninho Entra com O Arauzo O chileno Emprestado O Corinthians Para a Ponte Preta Ou o Vico Essa é a única dúvida Da equipe Provável Da Ponte Preta Para o jogo De logo mais Que deve ter O Igor Vinhas No gol O Edilson Na lateral direita A zaga Com Henrique Trevisan E o Renan Fonseca E no lado esquerdo O Guilherme Guedes No meio de campo Camilo E Lucas Mineiro Provavelmente A dupla de volantes E o Renato Cajá No meio Na equipe No ataque Da equipe Da Ponte Preta Veremos aí Arauzo Ou Vico O Marquinhos Que inclusive Contra o CRB Não jogou Cumpriu suspensão Agora retorna Desta condição E o Roger Que é o artilheiro Da Ponte Preta Nesta CRB Então Com 13 gols Inclusive Roger Que já teve passagens Aqui no futebol Pernambucano Com a camisa Do próprio Esporte Clube Do Recife Então Essa é a provável Ponte Preta Ponte Preta Que neste jogo De hoje Tem esse compromisso De quem sabe Complicar a vida Do esporte Sobre o árbitro Da partida Já havia destacado Lá no meu Twitter Muita gente Comentando a respeito Da condição Do árbitro Um árbitro que Não apitou ainda Um jogo de Série B Do Campeonato Brasileiro Nesta temporada Foram jogos Da Série C Jogos da Série D Do Campeonato Carioca E da Copa Rio E até então O João Batista De Arruda Ele não apitou Jogos da Série B Inclusive Sua última partida Foi no dia 14 de Julho Veio o tempo Que faz Da última partida Deste árbitro Que é do 4 da Federação do Rio De Janeiro Foi o empate Entre Santo e Botafogo Pela Série C Do Campeonato Nacional Então a gente percebe Que já faz um certo tempo Mesmo assim Ele foi escalado Para essa partida Importante E decisiva Na segunda Deste ano Então João Batista De Arruda O Silbert Faria Siskin É um dos assistentes Tendo aí O Thiago Corrêa Como o segundo assistente Levando em conta Que o quarto árbitro É o senhor José Washington Da Silva Carpinense José Washington Da Silva Sendo o quarto árbitro Do jogo Então é isso Espero que tenham gostado Boa sorte Para o Esporte Clube Do Recife Expectativa muito boa De público Mais aí De quem sabe 20 mil torcedores Na ilha Para esse jogo Nesta noite E que o torcedor Faça a sua parte O time faça a sua parte E o Esporte Se sagra aí Como uma das novas equipes Da Série A Do Campeonato Do ano que vem Bragantino Já está classificado Já foi campeão Da segunda Agora o Esporte Quem sabe Confirmar Essa vaga A elite Do futebol brasileiro Forte abraço a todos Retorno A qualquer momento Com mais um destaque Aqui no canal Do Youtube Do Anderson Batista Até lá